Tá filmando? Pode jogar. Joga! Não, não dá. Ele tá carregando. Mas não olha pra cá. Olha só pro jogo. Tá bom. Olha só pro jogo. E daí as pessoas lá vão pensar que é o Shortcut e não sabia que era o Shortcut, eu acho. Olha só pro jogo. Olha só pro jogo. O que você tá falando? Você vai ter que esperar, Nata. Ele dá som quando você tá filmando ou não? Ah, sim. Eu não consegui. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou ver o inglês, então eles não vão entender. Eu vou ver o inglês, então eles não vão entender.